A receita de hoje é uma calda perfeita para pudins! Eu tenho certeza que você vai amar! E o melhor dessa calda é que ela não açucara, não amarga e não endurece! E você vai fazer receitas incríveis com ela! E agora que você já sabe de tudo isso, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e clicar nas opções todas! Assim você será avisado toda vez que eu compartilhar uma receita maravilhosa como essa! Agora bora para a nossa receita! E para fazermos a nossa calda perfeita, nós vamos precisar do açúcar cristal, da água e de duas colheres de vinagre! É minha gente, vinagre branco mesmo! Que nesse caso aqui ele vai servir para dar mais brilho e viscosidade na nossa calda e vai dar aquele acabamento profissional nas suas receitas! Agora eu vou mexer aqui, já tô com o fogo ligado e aí nesse caso aqui, se você ficar observando aqui, você pode estar utilizando o fogo alto! Se não, você deixa em fogo baixo e mexe de vez em quando! Você vai observar que a sua calda vai chegar no ponto de caramelo e nessa hora aqui você vai adicionar a sua água aos poucos, mas cuidado para você não se queimar, porque ela pode respingar aí para todo lado! Então vamos adicionar aqui aos pouquinhos, e vamos mexer, vou adicionar aqui o restante... E aqui é só mexer bem até ela diluir essa água aqui que eu coloquei, e aí a nossa calda já tá pronta! Olha minha gente, que calda maravilhosa! E assim, aqui nesse ponto aqui você já pode desligar o fogo, porque a sua panela ela tá muito quente, senão ela vai queimar a sua calda! Eu deixei a nossa calda esfriar e eu transferi aqui para essa tigela, e olha minha gente, essa calda fica perfeita! Ela parece um mel! E você pode estar armazenando ela na geladeira, em potes com tampa e, de preferência, de vidro! Agora não tem mais desculpa para você não fazer os seus pudins saírem perfeitos! Eu espero muito que você faça essa receita, e se fizer, já sabe! Me marca lá no Instagram com a hashtag DanieleSulem! Fica de olho porque a próxima receita que eu vou trazer aqui é um pudim maravilhoso, maravilhoso e que não vai ao fogo, e nós vamos utilizar essa calda aqui! Bem, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita, e se gostou, já sabe! Compartilha com seus grupos e com seus amigos, porque você vai me ajudar demais a trazer mais receitas maravilhosas e fáceis como essa daqui! Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio! E olha aqui, minha gente, essa calda, ela fica muito grossa e parece um mel! E eu esqueci o resto do texto! Como eu esqueci! Vou lá gravar de novo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto